Era uma vez uma porção de criaturinhas fofas e cabeludas que vivem pra cantar, dançar e abraçar uns aos outros. Os trolls são mesmo um povo muito alegre. E quando eu falo alegre, eu quero dizer alegre mesmo. Radiante. Mas a vida sempre tem os seus percalços, Hugo. Sempre tem. E as pedras no caminho dos trolls atendem pelo nome de Bergens. Pra esses monstrangos mal-humorados sentirem assim um pouquinho da felicidade, eles precisam que devorar um troll. Nem que seja assim, umzinho por dia. A Poppy é a rainha dos trolls. E não é culpa dela ser loucamente feliz. Ela nunca tinha enfrentado um problema de verdade. Até agora. Quem dera eles comessem um por dia, Maite. Só uma vez por ano, durante o Troustício, eles vão lá e atacam a árvore dos trolls. Quem assistiu ao filme sabe que os trolls fogem e acabam fazendo amizade com os Bergens. Pois é, gente. Quando a animação foi lançada pela DreamWorks em 2016, ficou claro que aquele não era só um filme baseado numa linha de brinquedos. E essa turminha conquistou o público em 2017. Foi anunciado que a trama ganharia uma continuação no formato de série. E é isso que a Netflix entregou. É dela que parte o que a gente vai falar agora. Na série, os trolls estão aprendendo rapidamente a conviver com os Bergens em tempo de paz na vila. Rolam muitas festas e competições esportivas entre os personagens e vale lembrar deles. Poppy é a nossa protagonista, a princesinha dos trolls, que está sempre pronta para ajudar o próximo. Ela tem um melhor amigo, o Tronco, um carinha meio rabugento, mas de um bom coração. Muito bom coração. O Tronco é incrível, maravilhoso, sensacional. Além da dupla principal, tem mais gente nessa galerinha. A Nina, por exemplo, é uma baixinha durona com batavuzerão. O Cooper é um troll diferente, com cabelo curto. Prescoção de girafa e uma boina verde. O Gá Diamante tem o corpo coberto de glitter, solta pum de glitter e vive andando peladinho por aí. Seguindo nessa pegada, a fashion vem Cetine e Chenille, que são gêmeas siamesas presas pelo cabelo. Se rola muita música, não poderia faltar uma desse joke, a DJ Suki. E ainda tem o Cara Nuvem, tem o Bitelo, tem o Sr. Jenkins e tem novos personagens que vão sendo apresentados para a gente a cada episódio. Parece que eles não param de aparecer. No dia a dia, as criaturinhas enfrentam as ameaças que vêm de fora e os perigos que existem na própria vila. Para se superar qualquer obstáculo, a união faz a força, fortalece o espírito coletivo e a amizade. Já existem oito temporadas disponíveis na Netflix, com seis e sete episódios. Cada um tem cerca de 22 minutos, que você nem vai sentir passar. Então, não precisa se preocupar em assistir ao filme antes, porque as tramas são independentes. Mas se você fizer isso, obviamente que a experiência vai ser completa. Além da série O Ritmo Continua e além do filme, ainda tem dois especiais disponíveis na Netflix. Uau! Vamos para maratonar? Ao longo da série, Pop se torna uma líder melhor, aprende quais são os seus limites e corrige os próprios erros sem estresse. O tronco vai se transformando num troll normal, outra vez ou pelo menos o mais normal que ele consegue ser. Trolls, o ritmo continua, abusa das músicas e das cores vibrantes para conquistar quem interessa. As crianças pequenas, até uns seis anos de idade. E para você que está assistindo junto com o pequeno, você pode reparar que até a quinta temporada, a voz do tronco é minha. Portanto, avise seus pequenos que a festa continua. Coloque esse povo para pular, para dançar e cantar com o Trolls. Joga o cabelo pro ar.